Música Fala galera! Eu sou a Sarah e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Gente, no vídeo de hoje faremos um Ring Light Música Na verdade o Ring Light vai ser pra ela E a gente vai ensinar vocês a fazer de um jeito bem facinho Na verdade olhamos vários vídeos, né? Ela assistiu um monte de vídeos também E chegamos a uma conclusão aqui Então, vambora lá, se inscreve no canal Não se esquece de dar o joinha E comenta lá Isso aí, compartilha o vídeo e vambora Música Vamos usar tudo isso daqui Procuramos por uma coisa redonda E acabamos encontrando esse Que na verdade é um suporte pra botijão de gás Escolhemos dois Porque é pra fazer o acabamento depois Então, agora a gente explica como que vai ser Separamos também seis lâmpadas Porque ela quer fazer com lâmpada mesmo Então pegamos seis Seis soquetes Um interruptor, né? Desse daqui Que o nome é pera, meio fio Desse modelo Esse é um pino macho Como vocês podem ver Fita isolante E também pegamos um pacote desses De fios paralelos E é isso Por enquanto vai ser meio que isso Música Aí, tá vendo aqui Que ele vem com algumas rodinhas E tal Isso aqui a gente tira É só puxar aqui Que ele desencaixa Música E isso daqui agora Temos que cortar Vou tentar com uma faquinha de serra mesmo Música Gente, testei com uma faquinha de serra aqui Porém, peguei uma cegueta aqui Que vai ser bem mais fácil e rápido Então, vamos lá Música Música Então, gente, a gente vai estar marcando uns soquetes aqui, né? Pra cortar Opa Música Música Então, gente, agora nós vamos estar marcando os soquetes Para estar cortando Música Aqui, ó Marcamos aqui E agora a gente vai cortar Tá, vamos usar a faca quente Porque é o jeito mais fácil aqui Que a gente achou Gente, aqui, ó Tentamos com a faca quente Tá vendo aqui? Porém, dá muito trabalho Não é tão prático como parece Estraga a faca Demora Fede Fede Queimado E é isso Vamos usar uma furadeirinha Que temos aqui Vamos fazendo tudo em volta Até abrir Porque vai ser mais fácil Não vai ficar fedendo Queimado E é isso Vamos Decidi pegar um canetão Pra ir marcando, gente Porque ia ficar bem certinho Em volta do soquetes Tentamos com a faca 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 Não teve como, gente Nos rendemos novamente a faca quente Porque pra fazer o acabamento ali Pra terminar de cortar Porque até agora tá assim, ó Só os furinhos aqui, tá vendo? Aí a gente tem que emendar eles Então, gente, nós cortamos com a faca quente, né Aí fica de jeito aqui, mais ou menos Aí já colocou um soquete Isso, colocamos um soquete aqui já, tá vendo? E deixamos virado pra trás assim Porque a outra parte vai encaixar aqui depois Só pra ficar bonitinho mesmo Mas por enquanto vai ser desse jeito aqui E vamos colocar todos os soquetes aqui agora Vamos encaixar todos Agora vamos desencapar os fios do soquete Pra depois emendar o fio paralelo Então, terminamos de desencapar os fios do soquete Agora vamos fazer a ligação de todos eles Vamos emendar o primeiro aqui Vamos desencapar o meio do fio aqui Fazer a ligação do pino Música 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 Gente, agora eu vou pegar aqui, ó Vou colocar esse pino pra colocar na tomada Pra gente ver se tá funcionando Vamos ver Liga o interruptor Tcharam! E houve luz E agora eu vou colocar todas as lâmpadas aqui Pra gente testar Colocamos os fios aqui dentro E passamos as fios aqui E passamos as fitas aqui Pra firmar aqui Mas a gente ainda vai colar aqui depois É porque nós estamos com a cola agora Pra ficar bem firme Deixa eu mostrar aqui Aqui, ó Eles passaram as fitas aqui Mais ou menos, tá bom? Mas depois ela arruma esses cantinhos aqui Pra ter um acabamento melhor Isso, fez um buraquinho aqui também Pra tirar o fio E o fio a gente deixou bem grandão mesmo O tamanho que ela comprou O interruptor tá aqui, ó Como vocês podem ver Feito Gente, terminamos aqui o ring light dela Olha como ele ficou lindo Ficou muito bonitinho Segura Vamos fazer alguns testes aqui Pra vocês verem, né? Vou desligar umas luzes Que tem bem aqui de frente Peraí Eu tô com um softbox Tá vendo? Ficou bem escuro Porque só estamos com as luzes mesmo Da sala aqui Cozinha E agora a gente vai ligar esses aqui Vou colocar aqui, ó Dentro Tipo na lente Como se fosse Como se ele fosse ficar mesmo E aí vamos ligar Nossa Pera Pera que estourou, hein Gente Bem claro, né? Deixa eu chegar mais longe aqui Ops Deixa eu chegar mais longe aqui Muito, muito claro Tá vendo, ó Sem Com E com E é isso, gente Vamos ver aqui um jeito Pra ver se dá pra mostrar A bolinha do olho Olha, como vocês podem Deixa eu dar um zoom aqui Como vocês podem Nossa, seu Como vocês podem ver Olha lá a bolinha no olho Bem bonitinha E é isso Gente, vou terminar aqui Segurando essa luz Super clara Porque eu desliguei a outra ali E meu olho tá até ardendo Mas é isso Finalizei pra gente Tchau Um beijo E até o próximo vídeo Beijo, gente Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Deixa um like Compartilhe E é isso Comente Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma